Olá meus amigos, aqui é o Irmão Josué e hoje eu vim falar sobre um assunto que eu acredito ser importante, que aconteceu comigo, mas eu acredito que também deva acontecer com os irmãos. Eu compro materiais, todos os materiais que eu tenho, sou eu que compro, eu não ganho materiais de nenhuma livraria, de nenhuma editora, não ganho esses materiais, eu vou e compro esses materiais mesmo. E eu comprei esse Dicionário Internacional de Teologia, Dicionário Internacional de Teologia, na promoção que teve na Submarino, esses dias atrás, aí, que estava dando 20, 30 e 40% de desconto, dependendo aí do valor. E aí eu comprei esse material aqui. E pra minha surpresa, quando ele chegou aqui em casa, ele veio nessa caixinha, ele veio nessa caixinha, e o material não estava lacrado, sabe aquele lacre que vem da editora, aquele plástico? Ele não tinha esse plástico lacrado, não tinha. Aí beleza, abri pra ver, né, o material, e assim, todos os materiais que eu compro, eu vou folhear todo o material, se ele tiver 3 mil páginas, eu vou folhear as 3 mil páginas. Por quê? Porque a gente pode, pode acontecer de ter problema de impressão, de gráficas, etc e tal. E eu estou comprando material novo, comprando material novo, então eu quero material bom, porque eu uso eles, eu uso esses materiais, eu não deixo de enfeite na minha estante, eu uso, eu pesquiso, faço estudos, até pra ministração, ou evangelização, pra tirar dúvidas de irmãos, ou não cristãos. Então, todos os meus materiais, eu uso todos, sem exceção. E aí eu fui folhear esse material, e pra minha surpresa, aqui na na página 100, deixa eu ver aqui, vou mostrar aqui, os irmãos vão ver aqui, aqui é a página 104, aqui tinha que ser a página 105, tá em branco, viu? Em branco. aí, eu fui folheando. Aqui é a página 107, 107, abrindo aqui, tinha que ser a 108, e a 109, tá em branco, não tem nada. E vai embora, e tem mais ainda. Você vai folheando, ó, aqui, 111, 111, quando eu abro aqui, vira a página, que tinha que ser a 112, não tem nada, tá em branco, e aqui, 114, 103, aliás, né, 112 não tem. Quando eu vou mais pra frente, aqui, 128, aqui era pra ser a 129, tá em branco de novo, não tem nada. Tem mais. Aqui, a 131, tá vendo? quando vira a página, era pra ser a 132, e a 133, tá em branco, não tem nada. Ou seja, a edição Vida Nova, algum lote dela, saiu com essa, com esse erro aqui. E tem mais, tem mais, tem mais folhas ainda. Ó, 135, aonde era pra ser a 136, não tem nada, e pula pra próxima página. Aí, o que acontece? Eu fui lá no Submarino, tem um campo, né, um campo lá, pra você fazer a troca do material, apertei lá a opção de trocar o material, etc. Mandei uma mensagem, porque lá tem uma mensagem, um campo de mensagem, pra você fazer lá, a sua reclamação, ou seja, você escrever o que aconteceu, e tal, pra que o vendedor, entre em contato com você. Eu fui lá, postei, fiz a pergunta lá, escrevi o que tinha acontecido com o material, e solicitei a troca. mandei, não tive resposta pela Submarino até hoje, Submarino simplesmente não me respondeu. Aí eu peguei a nota, a nota, eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, essa é a nota. Aqui, nesse campo, não sei se dá pra enxergar bem aí, tem o número de telefone. Eu comprei esse material pelo Shopping Gospel, aqui ó, Shopping Gospel. Tem o número de telefone aqui. Aí eu liguei, o material chegou pra mim, na quinta-feira, quinta-feira agora. Aí eu liguei nesse número de telefone, ninguém atende lá. Ninguém atende. Aí como eu participo de alguns outros grupos, me passaram um contato, de alguém lá que resolve. Eu não vou dar o nome dessa pessoa. Me passaram o nome, dessa pessoa lá que resolve. Eu entrei em contato, que inclusive, o telefone dessa pessoa, não está na nota fiscal. Não está aqui na nota fiscal. Liguei pra essa pessoa, aliás, liguei não, mandei uma mensagem. Essa pessoa me atendeu, tal, mandei as fotos, expliquei tudo o que tinha acontecido, tal. Essa pessoa ficou de, está resolvendo e me encaminhando um novo material. Isso foi na quinta, quinta-feira, às 15 horas da tarde. Aí passou quinta-feira, o resto do dia, à noite. Sexta-feira, eu mandei outra mensagem, pela Submarino, pelo campo lá do Submarino, que você manda mensagem para o vendedor, perguntando por que que o status de envio do novo material que eu pedi, não foi colocado, não foi atualizado lá no Submarino. Ninguém me respondeu nada. Hoje, sábado, eu mandei a mensagem para esse contato, que me passaram. O contato virou e falou assim, que hoje ele não estaria trabalhando, e por isso não teria como ver, por que que não foi mudado o status na Submarino. Eu acho assim, as pessoas têm seus dias de folgas, etc e tal, que inclusive aqui, não está falando quando que é para ligar, qual que é o horário, quando que trabalha, nada. Só tem o telefone. Tem o endereço, o telefone, e-mail e pronto. Então eu concordo que, talvez hoje a pessoa não estava trabalhando, mas ontem a pessoa trabalhou. Por que que não deu o retorno? Eu sou o cliente. Eu comprei, paguei. O cartão de crédito aprovou a compra. Então o Shopping Gospel, tinha que ter um pouquinho mais de cuidado com os seus clientes. Que diga-se de passagem, se não for os clientes comprarem, ele quebra. E não é o primeiro material que eu compro lá. já comprei bastante material pela Shopping Gospel. Aí eu quero saber o que está acontecendo, eu não tenho retorno. Não tenho retorno. Aí eu vou perguntar para a Submarino, para que que tem o campo lá de mensagem para entrar em contato com suas lojas parceiras, se eles não respondem a gente? O que que a Submarino está fazendo para resolver isso? Por que que a Submarino não cobra, não define datas, etc e tal, para que eles respondam as pessoas? Porque afinal de contas, está levando o logotipo ali da Submarino. Comprei pela Submarino. A minha indignação não é se eles vão devolver ou não, porque a pessoa que me atendeu nesse outro telefone, até o momento, ela foi muito educada com a minha pessoa. Não tenho que reclamar disso. O que eu tenho para reclamar é a falta de informação. A falta de informação com o cliente. Se não tem pessoa suficiente para atender essa demanda, dê um jeito, vocês são uma empresa. Vocês vendem seu produto no mercado. Eu vou contar um caso que aconteceu também com a livraria Videira, pelo site, sabe? www.videiraverdadeira.com.br Eu comprei um dicionário lá, era um dicionário internacional de teologia em dois volumes, que era a propaganda que eles estavam lá no site deles, que custava em 260 e alguma coisinha. Comprei o material, recebi a mensagem que estavam mandando, que tinha sido pago, né? O cartão de crédito aprovou a compra. Recebi o e-mail dizendo que a minha mercadoria já estava sendo separada no estoque. E aí eu recebo uma ligação deles dizendo que eles não tinham mais o material e que eles queriam saber ver se eles poderiam mandar este material para mim aqui. Aí eu perguntei para eles o que tinha acontecido, porque lá no site estava essa informação dos dois volumes, etc e tal. Eles falaram que eles erraram lá, eles erraram, que na verdade era esse, e se eles podiam enviar esse daqui. Agora, este material aqui no site deles custa 173 reais. Foi o que o vendedor falou para mim. E eles queriam mandar este material pelo valor de 260 e poucos reais. As lojas tinham que aprender a respeitar os consumidores. E os consumidores deveriam aprender a valorizar o seu dinheiro. Valorizar o seu dinheiro. Sabe? A gente vive em um país onde as pessoas querem ficar passando a perna nos outros, mas isso não é correto, isso não é normal. Aí eu fiquei tão revoltado com essa loja, Videira Verdadeira, que eu pedi para cancelar tudo lá, cancelarem, que por sinal eu indiquei um outro amigo meu e comprou também o mesmo material que lá. E eles fizeram um pouco o caso desse amigo meu. Inclusive, se ele assistiu o vídeo, pode comentar aí embaixo. Sabe? Absurdo! A falta de respeito, isso é fraude. Aí eu ligo no cartão de crédito para falar da Videira Verdadeira, para pedir para cancelar a compra e eles não querem cancelar a compra porque eles falaram que depende da loja. Falei, isso é fraude? Eles me fraudaram. Eles me fraudaram. Eles anunciaram o produto quando não tinha. Isso é fraude. Isso não é um erro. Isso é fraude. Porque eles queriam me empurrar um outro material que não era aquele que estava na propaganda, que estava lá no site, que eu comprei e que falou que eu estava sendo separado para o estoque. Eu tenho um e-mail disso. E depois queriam vender esse material por duzentos e poucos reais para mim, sendo que custava cento e setenta e três. então, meu irmão, quando você for olhar, comprar o seu material, tenha o cuidado de olhar página por página, folha por folha. Não tenha preguiça, não, porque se eu não olho esse material, eu ia colocar ele na minha biblioteca e ia ficar lá. Depois de seis meses, sete meses, talvez, quando eu fosse ver, ia estar lá as folhas em branco. que, por sinal, Editora Vida, vocês têm que ter um cuidado maior com esse tipo de material. Sabe? Não tem ninguém que olhe, um inspetor de qualidade ou qualquer coisa do tipo para olhar e ver se o lote não está falhando, não está acontecendo isso. Olha quantas páginas veio faltando em branco. Sabe? Pessoas estão comprando. Quantas pessoas não devem ter comprado material desse daqui ou estão em alguma loja aí de... está em alguma prateleira de lojas aí, etc e tal, e está com o mesmo problema e vai ser vendido e clientes vão comprar, não vão olhar, vão colocar na biblioteca e depois de meses ou anos até que vai olhar e vai perceber que está faltando ali. É justo isso com o cliente? É justo isso com o cliente? É justo o cliente mandar mensagem lá na Submarino perguntando o que está acontecendo, como que pode resolver e ninguém responder. Shop Gospel, está certo isso? Vocês não dão um retorno pelo site da Submarino? Ô Submarino, vocês não cobram não os seus parceiros de venda, não? Vocês deixam o Deus dará mesmo? Cada um que se vire aí, ponto final e acabou? Eu acho que falta um pouco mais de respeito com o cliente. Eu acho que falta um pouquinho mais de atenção com o cliente. Né? Um pouquinho mais de atenção. Afinal de contas, nós somos clientes. Afinal de contas, nós compramos com vocês. Então fica aí. Se algum irmão que está assistindo esse vídeo aí teve algum problema, comenta aqui. Comenta aqui na descrição. Deixa lá a sua mensagem. E se você gosta de defender editoras que fazem esse tipo de coisa, você que gosta de defender lojas que praticam esse tipo de coisa, de sites parceiros que vendem, que mandam isso aqui que não está nem aí se a pessoa te atende, se a pessoa não te atende, se o telefone que está na nota fiscal funciona ou não, se tem alguém para atender lá ou não, você faz o seguinte, você pode comprar os materiais e tomar um chapéu aí e pular de alegria. Porque eu não faço isso. Eu sei quanto me custa levantar todo dia cedo e ir trabalhar e aguentar um chefe no meu ouvido falando um monte de coisa, passando raiva no serviço para ganhar o meu dinheiro para chegar e comprar o material, vir o material errado, entrar em contato com a loja e não ter retorno. Não ter retorno. E as pessoas usam aqueles argumentos mais deploráveis que tem. Ah, hoje eu não estou trabalhando. E ontem você estava trabalhando? Ontem você estava trabalhando? Ah, eu estava trabalhando. Por que não deu retorno? Cadê o cuidado com o cliente? Cadê o cuidado com o cliente? A pessoa já não te ligou, já não entrou em contato, já não falou com você, não te pediu uma resposta. Por que que no dia que você está trabalhando e não dá o retorno? Valorize-se, valorize o seu dinheiro, não aceite que lojas, sites ou qualquer outra coisa te trate dessa forma. Te trate dessa forma. Eu sei, bom, eu também quero crer assim, né, que vão trocar o material. Vão trocar, espero que vão trocar o material, porque se não trocar o material, aí eu vou ter que procurar outras instâncias para resolver isso daqui. Agora, muito me admira a Submarino. Vocês não cobram, não, dos responsáveis aí, parceiros aí? Por que que eles não atendem o telefone? Por que que o telefone que está aqui ninguém está atendendo? Por que que não respondem pelaquela, pelaquele campo do próprio Submarino? Faça pergunta para o, para o fornecedor e o fornecedor simplesmente não responde nada. então fica aí, se aconteceu isso com você, põe aqui, põe a loja ou o site que aconteceu essas coisas, é importante para que outras pessoas quando forem comprar materiais, pelo menos quem assistiu o vídeo e lê as descrições, já vão saber quais sites aí e lojas realmente tem comprometimento com o seu cliente no campo inteiro, desde o momento da compra até caso tenha algum problema e a resolução do mesmo. Deus abençoe, até o próximo vídeo.